Acompanhando os trabalhos aqui Acompanhando aqui O fato aqui do pessoal trabalhando aqui Acompanhando aqui os trabalhos aqui do pessoal do Corpo de Bombeiros Acompanhando o combate a esse incêndio Aqui as margens vêm pra Naiva, nos fundos aqui do bairro Nossa Senhora Policida Dá pra perceber aqui uma moita de bambu, né? Muita fumaça